Música Várias equipes de recortagem que são o que mais também chamam a atenção desses jovens Mas todo mundo esperando ainda a confirmação Eu conversei agora há pouco com a Cecília de Imprensa da UCLA E eles ainda também não tinham liberado nenhum comunicado oficial falando do estado de saúde do cantor E é bom lembrar que há alguns meses, Leile Grillo, Michael Jackson conseguiu impedir na justiça que seus bens fossem leiloados Um evento grande estava sendo organizado aqui para Los Angeles Com a venda de vários bens da sua coleção particular Itens que estavam naquele rancho onde ele morava, que se chamava Neverland E ele conseguiu bloquear a venda desses bens na justiça E agora dizem que ele estava ensaiando em Los Angeles Para a turnê de despedida que ele faria em Londres Leila, Grillo? É, Tanira, a gente acompanha aí na tela dividida De um lado imagens aí de uma das turnês de Michael Jackson Do outro a gente está acompanhando as imagens ao vivo aí junto ao hospital Bom, agora são 8h01 pelo horário de Brasília, muito mais cedo em Los Angeles, né Tanira? Início da tarde Bom, a gente vai continuar conversando já já com a correspondente Tanira Lebedev Que está aí juntinho ao Centro Médico da Universidade da Califórnia em Los Angeles E a gente conversa agora por telefone ao vivo também com Ed Mota, cantor e compositor E a gente vai fazer a mesma pergunta, né Ed, você que está nos ouvindo A importância do Michael Jackson para a música E o que ele deixa aí para a gente? Olha, boa noite, eu recebi essa notícia como uma bomba, né? O Michael Jackson é um grande símbolo, assim, da música pop Ele que, enfim, trouxe para mais de uma geração A ideia do que o James Brown fazia nos anos 50, 60 Enfim, o Michael Jackson trouxe isso para a geração de décadas 70, 80, 90 e até hoje Então acho que a música, a arte, de uma forma geral, perde um grande ícone Um dos seus grandes soldados Era grande a expectativa, Ed, com esse show que ele estava promovendo Isso também seria um show, uma série de shows, 50 shows de despedida da carreira Que certamente agora, com esses acontecimentos O nome de Michael Jackson vai ficar em evidência por muito tempo agora Mesmo sem as pessoas terem conhecimento do que seria mostrado nesse show, né? Claro, é, eu acho que isso, com certeza, o nome dele se eterniza Como já estava eternizado por ser o disco mais vendido da história Com o thriller, tudo isso, né? Mas com certeza, isso não era esperado por ninguém e tal Eu imagino que o que ele passou, né? Essa questão de saúde e tudo, acho que isso tem muito a ver com as tensões Com as cobranças todas que ele vinha passando nos últimos tempos As decepções e as amarguras da vida, assim, né? Você diz momentos de vida ou tensão pela volta aos palcos? Eu acho que no sentido de vida, eu acho que a vida estava cobrando dele, assim, coisas, enfim Não sei das atitudes dele, mas a vida, a sociedade cobrou dele muito pesado De diversas coisas e tal Inclusive essa questão dos shows, que ele estava, essa volta aos shows que o Michael Jackson faria Segundo muitas coisas que eu li, ele estava sendo, ele estava cumprindo uma questão contratual Na verdade, um problema e tal Então, assim, acho que ele estava passando por um momento difícil, infelizmente Bom, nós estamos conversando ao vivo, por telefone com o Edmota Nós conversamos agora há pouco com o Gabriel Pensador Que estava dizendo o quanto o Michael Jackson influenciou não só ele como pessoa Como ele, artista, e também os filhos dele têm um impacto muito grande com a obra de Michael Jackson É isso, o Michael Jackson transcende a cultura americana, transcende o estilo musical brasileiro